Boa tarde, professor, tudo aqui é aí, pessoal. Beleza? Boa tarde, professor. A gente tem um costume aqui na cobertura de área de clube, aquela pergunta bônus que a gente chama. Vocês viram que eu já tenho time definido para o clássico de amanhã e já pergunto emendando o quão importante para o senhor ter uma espinha dorsal herdada da temporada passada, no início de temporada, num clássico tão equilibrado diante de um adversário que vai jogar. Tem as mesmas pretensões do Nauta, digamos assim. Olha, o maior problema que nós temos hoje, na minha visão, é que a gente sim ficou com a base, mas nós estamos mexendo muito na base ofensiva. Então, você acha que vão vir comigo que em qualquer situação que eu optar de jogo, de escalação para a próxima partida, o meu ataque vai ser de jogadores jovens dentro do clube, jovens que eu falo de pouco tempo de clube. Você tem o Evandro envolvido, você tem o Robinho envolvido, você tem o Leandro envolvido, você tem o próprio Carpina envolvido mais diretamente agora. e a gente sabe que isso dificulta um pouco. Foi o tom da minha palestra de correção. A gente tem aproveitado todo o tempo, normalmente na festa de jogo, eu passo o adversário e o jogo futuro. Só que eu estou no início de temporada, eu não posso estar aqui hoje só preocupado com o grande clássico. Eu tenho que estar preocupado com essa equipe crescer. E se crescer contra um grande adversário como o esporte, é muito bom e é necessário a gente crescer também para fazer um bom resultado. Então nós optamos hoje para dois vídeos do dia. O vídeo de correção agora, 50 minutos, o vídeo do adversário à noite, sempre procurando amenizar os problemas. Já fico com jogador sem opção, não tem uma opção de ataque, que é o Álvaro que foi diagnosticado com o Covid agora, no exame. Não iria iniciar a partida, nós iríamos iniciar com outra formação no setor. E aí a gente tem a escalação, você entende? Mas não tem para vocês. Eu acho que é importante no momento a gente cruzar um pouco os braços em relação a definir. Mas os jogadores, pelo treinamento tático de ontem, e pela conversa que eu tive com eles, todos os jogadores já sabem quem vai iniciar a partida. Alô, boa tarde. Esse clássico, especificamente, vai ter muitos jovens jogadores vindo das duas bases dos dois lados, tanto do lado do náutico, como do lado do esporte. Essa é uma pergunta que eu queria que você falasse sobre a qualidade, sobre a importância de esses jogadores terem essa chance de um jogo tão importante como esse, que é um clássico contra o esporte. E aí já comecei para me dar uma mínima pergunta, porque você pode ser mais direto na resposta. Tem alguma chance de a gente ver que esse é o relacionado para esse jogo amanhã? Olha, o futebol pernambucano sempre foi um futebol de revelação. Ele foi sempre um futebol vendedor. Inclusive, eu acho que um dos grandes erros do futebol pernambucano ao longo dos tempos foi muitas vezes trazer jogadores veteranos demais, muitas vezes trazer jogadores sem aspiração. Essa juventude desse momento, de ambas as equipes, elas têm que saber que são um privilégio. Tanto os do esporte jogar contra o náutico, também não sei se é o pensamento deles, mas o pensamento dos meus, pelo menos o comando aqui, coloca na cabeça deles, que é um privilégio muito grande você participar de um jogo como esse. E um jogo como esse vale, para esses meninos aí, do futebol pernambucano, quase que para uma temporada inteira, porque não existe competitividade, não existe qualidade de campeonatos aqui no futebol pernambucano para esses jogadores adquirirem essa base. Então, um momento como esse, o jogador entra 15 minutos no jogo profissional, joga dois jogos e tudo isso aí, para eles vale praticamente por dois, três anos de campeonatos de base aqui de Pernambuco. E eu vejo isso como uma coisa bonita, uma coisa legal, tomara que eles aproveitem bem, façam um jogo bom, que se solta, mas que saiba também da responsabilidade, porque clássico é clássico, é diferenciado, o clássico envolve paixão, envolve rivalidade, ninguém vai perder campeonato ou ganhar campeonato, o jogo tem amanhã, você está entendendo? mas o jogo em si é um campeonato, todo mundo sabe disso, e eu espero que os jovens aproveitem bem. Chance do Kiesa é zero, chance do Kiesa é zero, as pessoas têm que entender, e o próprio Kiesa também tem que entender, e ele está entendendo, que nós não podemos arriscar com o jogador, nós não temos preocupação com Kiesa relacionado à cirurgia, o problema com Kiesa é o déficit muscular que ele tem, você entende? então ele tem um déficit muscular de uma perna para outra, ele está com 20 e poucos por cento abaixo do nível de força, e esse nível de força, quando foi medido, nós já fizemos 5 treinos para ele, a programação do departamento de fisiologia e físico, são 10 treinamentos para ele, na parte de força, e a gente melhorar o déficit muscular que ele tem, é isso, por quê? Daqui a pouco a gente acha que ele está bem, está bem, está bem da cirurgia, o Kiesa é meio anormal, o Kiesa é meio anormal, ontem na segunda parte do treino, não tinha imprensa aqui, o que ele fez no treino, é anormal, mas em campo reduzido, em campo que aí, ele não dá o sprint, o problema de um jogador num momento como esse, é sprintar, e o Kiesa é um jogador participativo, ele é um dos, uma das grandes virtudes dele como atacante, é atacar a linha, e para atacar a linha, você tem que dar sprint, então a gente pode, daqui a pouco, por causa de um grande jogo, e por causa do anseio do torcedor, do próprio jogador, a gente desequilibrar, porque eu não quero perder Kiesa, daqui a pouco ele está aí, aí ele tem um problema muscular, que um dos déficits dele é na panturrilha, ele tem um problema muscular na panturrilha, é 30, 40 dias, então eu prefiro, seguir o protocolo do departamento médico, mais ainda o protocolo do departamento físico, para ter o Kiesa nas suas melhores condições, porque ele sempre faz falta, e eu queria muito que ele estivesse entre a gente, mas está aí para a gente, agora mesmo, no vídeo de correção, ele não precisava participar, e ele estava lá, com o rapaziada, participando do vídeo de correção, então é um jogador muito envolvido, e a gente gosta desse tipo de jogador. Hélio, boa tarde, a gente sabe que o clássico de Náutico Esporte, um dos maiores, está trabalhando no Nordeste, e que você falasse justamente sobre isso, a sua longa carreira aí, também passou pelo esporte, então conhece muito bem esse clássico, e que você falasse, qual gostinho que tem, qual gostinho a mais que tem clássico entre Náutico Esporte? Olha, clássico é clássico, você entende? Eu tenho, graças a Deus, algumas histórias muito boas em clássico, como também tem as negativas, foram tantos clássicos na minha vida, e para mim é um privilégio, já participei com o esporte desse clássico, e hoje participo com o Náutico, como participei dos últimos, ficamos muito felizes nos últimos, mesmo não ganhando, mas ganhou-se um campeonato em cima de um grande adversário, eu vejo esse clássico como uma coisa muito, muito boa, muito positiva, muito legal, e principalmente sendo na ilha, porque tem tradição, o jogo, os estádios aqui sempre teve tradição de mando de campo, então isso é muito legal, é muito bom, a gente fica sentido, porque eu também estou funcionado com clássico em Pernambuco, com duas torcidas, funcionado com clássico, com aquela festa, e hoje não pode se ter festa, porque existem aqueles pseudo-torcedores, que é a festa, e hoje não pode se ter festa, porque existem aqueles pseudo-torcedores, que não são em momento algum representação das equipes, dos clubes, que atrapalha muito, mais o que for da nossa responsabilidade, dentro de campo, a gente vai procurar engrandecer o máximo, essa disputa que nós vamos ter amanhã com o esporte, mesmo frisando, que ninguém vai ganhar campeonato, ou perder campeonato com esse jogo de amanhã, mas é clássico, é clássico, então essa é a minha, é o meu recado para os meus jogadores, Posso mais? Professor? Pode. Quando eu lhe fiz a pergunta, terça-feira, após o jogo do Campinense, sobre a expectativa que você tinha de ganhar novas peças, para esse clássico, já imaginava voltando Camutanga, já imaginava o Richard Franco regularizado, todo o tempo todo no celular vendo o BID, a situação do Leandro Carvalho, quer que o senhor ganhe, como opções, com o Franco, e com o Leandro Carvalho, o Carlos, ele tem o nome publicado no BID, para o seu esboço de time, e sua estratégia visando o jogo de amanhã? São dois jogadores que vieram para fortalecer o grupo, e muito, nós esperamos que eles fortaleçam, e muito, eu não estou garantindo titularidade para nenhum dos dois, para amanhã, nós fizemos um treinamento ontem, contando com esses dois atletas, já contando também, que eles vão estar à minha disposição, vamos fazer agora outro tático, e trabalhar um pouco bola parada também, que a gente precisa para trabalhar na véspera desse jogo, e hoje à noite, eu já vou ter toda a posição, aí no vídeo da noite, que é o vídeo que envolve o adversário, aí eu oficializo a minha escalação total para os jogadores, e eu quero ver, se a gente vai poder contar com esses dois jogadores, para o jogo de amanhã, isso não quer dizer que serão titulares. valeu? valeu, 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 obrigado, um abraço, de segunda a sexta, brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados, que caldo, mais sabor e saúde, para você e sua família, TROPICAL FB&B, TROPICAL FB&B, TROPICAL FB&B,